Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos começando uma nova série no canal, né? Que tem como título Sobreviva na Caatinga Esse é o primeiro episódio na série na qual a gente está fazendo um papel de um sobrevivente aqui na Caatinga, né? Onde vamos utilizar técnicas de bushcraft, técnicas de sobrevivência A gente vai andar um pouco pra achar um lugar ideal pra gente fazer o abrigo e fazer uma fogueira, pois hoje é o primeiro dia, né? Aqui a gente chegou num canto mais aberto, né? Onde a mata abre um pouco Ali dá pra ver na frente que tem um pouco de sombra A gente vai lá pra checar, pra ver se a gente pode fazer o abrigo lá Aqui temos um abrigo natural perfeito, né? Onde a gente não vai precisar fazer a parte de cima do abrigo, o teto, né? Aqui é a areia de um riacho A gente está passando por um período de seca aqui na Caatinga Provavelmente não vai chover Eu creio que aqui deve ser o canto ideal pra gente iniciar Começar a fazer o abrigo aqui, né? Um lugar onde tem bastante sombra Pois as grandes causas de desidratação ocorrem por causa do sol Aqui com certeza eu vou estar protegido E na medida que eu for fazendo o abrigo Eu vou demonstrando aí pra vocês como eu vou estar fazendo Os itens básicos aqui que eu estou trazendo Aqui não é a minha faca tática, né? Um isqueiro Um isqueiro sem gás E em caso de precisão Uma baladeira, né? Estou aqui limpando o acampamento Eu estou aproveitando pra já acercar o acampamento com uns pedaços de De pau aí, de madeira Cortado, né? Pra proteção Também estou aproveitando pra os secos deixar pra fogueira aí, ó Então, pessoal, aqui está um ninho, né? Um ninho aí que não vai mais ser usado Os ovos estão todos quebrados E eu vou pegar esses ninho aí pra fazer a isca da fogueira, né? Pois ele não vai mais ter serventia para o passo Pessoal, segundo as minhas contas Faltam 1 hora e 45 minutos aí Pro sol se pôr E eu vou ensinar aí a vocês Como é que vocês podem medir Quanto tempo falta pro sol se pôr Você vai estender sua mão pro sol Aí na pontinha de baixo do sol Você vai colocar o dedo indicador Aí você vai olhar pro horizonte E vai colocar os outros dedos Até a ponta do horizonte No caso aqui, da ponta do sol pra ponta do horizonte Dá 7 dedos E como sabemos 7 dedos sendo cada dedo 15 minutos Dá 1 hora e 45 minutos Revisando Cada dedo equivale a 15 minutos Você vai colocar o primeiro dedo que é o indicador Abaixo da ponta do sol E você vai ter que fechar da ponta do sol até o horizonte No caso, foi necessário 7 dedos Já numa hora e 45 minutos Então nesse local aqui Onde vai ficar a minha cama Eu vou fazer um pequeno declínio aqui Um pequeno buraco E vou forrar com o memelheiro Onde eu vou dormir em cima Estou aqui pegando o memelheiro Pra usar Pra deitar em cima Eu estou pegando aqui as partes mais finas Com as folhas deles Onde não é prejudicial à saúde Vai ser perfeito aí Para passar a noite Onde não é prejudicial à saúde Então foi tirada a parte aqui do isqueiro de cima, ele está sem gás, para usar quando for só perder nele. A gente vai usar um ninho aqui de passarinho, um ninho que não tem mais utilização para os mesmos, pois os ovos dele foram atacados, ele não vai mais usar esse ninho. A gente vai colocar aqui, é simples fazer uma fogueira, você começa fazendo com os galhos pequenos e depois vai só aumentando. Depois de muito tempo eu consegui fazer o fúco pegar, como vocês podem ver já está quase escurecendo no momento certo. E agora vamos aproveitar dele, onde ele vai nos proporcionar proteção, também vai nos proporcionar uma futura comida e também luz, né? E aí galera, já estou aqui deitado, né? Ali está o fogo. E agora, só dormir em paz e sossegado. Acabei de me acordar, né? A noite não foi tão boa. Acabei de dormir um pouco tarde, né? Mas, estamos aqui, né? Estou aqui caminhando para coletar o café da manhã. Aqui está o nosso café da manhã. Chique, chique. O chique, chique é um ótimo recipiente d'água, né? É simples, você pega o caule dele e espreme. Para comer o chique, chique é simples, você vai tirar o caule também. Você vai tirar o caule de um chique, chique aí, não tão novo, né? Um que esteja mais durinho. Aqui, ó. Estou conseguindo extrair o caule com a mão. Aqui está o caule, a parte comestível. Eu vou colocar na fogueira para assar e logo, logo vou comer. Lembrando que tem um certo gosto de batata, né? Lembra um pouco batata. Lembrando que tem um certo gosto de batata, né? Aqui, ó. Depois de ficar douradinho, você desliga e pode comer. Gosto de batata. Então, nesse momento, estou deixando o acampamento, né? Ontem, quando eu estava caminhando, eu dei uma olhada e tinha um pé de umbu ali para cima. Então, eu vou lá no pé de umbu, tentar fazer uma coisa na qual eu nunca fiz antes, que é retirar a batata dele para comer e beber água. Então, pessoal, a gente chegou aqui, encontrou um pequeno local com água, né? E sabemos que o sol da caatinga castiga. Também tem os mosquitos que ficam nos rodeando. Eu vou ensinar aí para vocês a como evitar isso, né? Vou pegar a lama. Você vai pegar a lama e vai passar nas partes onde fica... onde fica exposto ao sol. No caso, eu vou passar um pouco aqui, a parte de baixo do meu rosto, né? Por aqui. E assim você vai estar evitando um pouco a cair dos mosquitos. E também vai servir como protetor solar, né? Vamos prosseguindo aqui, né? Com a lama já no rosto, para ajudar no sol, né? O boneco cobra a parte de cima, a lama a parte de baixo. E aí, pessoal, chegamos aqui no estágio final do nosso desafio, onde a gente encontrou um pé de umbu. E a gente vai tentar tirar a batata do pé de umbu, onde ela vai fornecer água e comida para a gente passar o restante do dia. Vale dizer que o pé de umbu, em tempos chuvosos, ele consegue armazenar nas suas raízes cerca de 3 mil litros d'água. Então, tirando apenas uma batata, não vai fazer mal nenhum ao pé de umbu. Além da batata, o pé de umbu também está fornecendo seus frutos, né? A gente está no tempo aí dos frutos. Isso aqui, rico em vitamina. Rico, vou amar. É, pessoal, infelizmente a sobrevivência tem dessas, né? Chega a hora na qual você tem que pensar se vale a pena continuar ou se é melhor desistir. Aqui, ó, eu fiz um grande buraco aqui. Infelizmente esse pé de umbu não está com as batatas expostas. E eu creio que hoje não vai dar para a gente mostrar a batata aí para o pé de umbu. Infelizmente, hoje a caatinga venceu. Mas não vamos nos desanimar, né? Brevemente, eu vou fazer um vídeo especialmente aí no canal retirando a batata do pé de umbu e mostrando a vocês aí como é que faz o procedimento, né? A caatinga, muitas vezes, pode ser só espinhos, só pelo, quente, sem água. Muitas vezes ela pode ser o seu pior inimigo. Muitas vezes você vai tentar fazer alguma coisa para não passar fome, para não passar sede. Muitas vezes vai dar certo, muitas vezes vai dar errado. E é nesse momento do quanto a gente percebe que a caatinga, de fato, não é para qualquer pessoa. Você tem que estar apto para sobreviver aqui porque é um terreno muito traiçoeiro na qual vai lhe exigir muita habilidade. Algumas vezes você também vai ter que ter sorte, né? Também tem a questão de ter sorte, de achar o recurso adequado, de achar o recurso de forma mais fácil. Infelizmente, eu estou num tempo aqui onde tem muito umbu. Dá para se alimentar muito facilmente da fruta do umbu. Também está tendo fruta de chique-chique, saudoro, de mandacarô. Aqui não está faltando comida para a gente. Para um caçador-coletor, aqui está ideal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da nossa série. Espero que vocês tenham entendido um pouco do conhecimento que eu quis passar para vocês. Confesso que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa extremamente gratificante quando a gente sente que está em casa, onde de noite a gente olha para o céu e vê as maravilhas da natureza. E aqui, cada passo é uma vitória. Deixa o like, se inscreve no canal para que a gente possa postar mais vídeos. E segue aí no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E hoje na despedida, eu não vou dizer é nóis, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer assim, ó. Significa Saudação Maranata. Então, saudação Maranata para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.